Deus, eu peço a Deus, meu irmão. Cantai ao Senhor o canto com o novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, benditei o seu nome, programai a sua salvação, dia após dia. Amém. Os irmãos adoram o Senhor, porque Ele é divino em toda a honra e em toda a glória. Solita a nossa vida, irmão. Aleluia. Louvado e valvado seja o nome do Senhor. Meu Jesus maravilhoso é Minhas filhas foram a prosseguir E mesmo quando tudo não amarei Eu continuo olhando para Ti Pois desde Tu tens o melhor também Ao receber tudo no meu coração Oh, dá-me forças pra continuar Guardando a promessa e a oração Firme a Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arredar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram os pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará até Ti, Senhor E sem recórdia a graça, Senhor Aleluia! Só ele, irmão Só ele é quem tem misericórdia Para as nossas vidas Louvado seja Deus Tão grande amor Tão grande amor não cesta E a terra não existe Tão grande é o Senhor Tão grande está sendo pra mim Tua graça é o teu rei Tão grande é o teu rei Parabéns do Senhor Parabéns do Senhor Parabéns do Senhor Fique a Deus está o meu coração Firme nas promessas do Senhor Eu continuo olhando para Ti E assim eu sei que posso prosseguir E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arredar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram os pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará até Ti, Senhor Amém E mesmo quando eu chorar As minhas lágrimas serão Para arredar a minha fé E consolar meu coração Pois os que choram os pés da cruz Clamando em nome de Jesus Alcançará até Ti, Senhor Misericórdia, 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 Misericórdia Aplausos Aplausos